Boas pessoal, daqui fala Bruno Fermé e hoje trago-vos mais um vídeo do Senhor dos Anichos da Batalha por la Tierra Média. Estamos na campanha global e na última missão nós fomos a Fangorn. E agora nós vamos ter que começar a saquear os territórios de Rohan nas mãos de Saruman. Agora não haverá amanhecer para os homens. A companhia se dividiu. Mientras deambulan, as tierras de Rohan terão que enfrentarão os Uruhai. Agora vão ter que enfrentar os Uruhai. E nosso exército vai ir para o Passo de Rohan. Está na hora de começar a invasão. Que prepare-se. Que o inferno tome Rohan. Vamos para o Passo de Rohan. Precisamos de mais população. Portanto, é isto que vai acontecer agora. Ao ataque! O Passo de Rohan é o que queda entre os ejércitos de Isengar e a fortaleza do Abismo de Gerrard. As sombras se ciernen sobre Rohan. Não haverá amanhecer para os homens. Acaba com os campamentos dos refugiados. A sombra vai temer, é Passo. Todas estas terras de Rohan. Uma coisa que eu não tinha falado. As músicas também na campanha do mal. Buda um bocado. Passa a ter músicas do mal. Temos duas missões secretas. Destruir os campamentos dos refugiados e construir quatro serrerias. E a missão principal é destruir todas as forças do bem. Temos aqui uma daquelas bases grandes. Uma daquelas muito grandes. Então era um campamento que eu esperaria. Mas pode ser. Pode ser no meu olho. Agora vou encontrá-los. Onde será que eles estão? Tentar procurar-los. Como é que tinha feito da última missão. O Moisés. Volta aqui. Cuidado. É um troco das cavernas. Comandar homens por detrás. Destruam a guarida. Não sei se temos um poder para encontrar. Não temos, não. Um, dois, três. Nós precisamos de um fogo de... E ainda. Eu não gosto muito desta base. Porque o poder de cursos fica complicado. Fica mais afastado entre vários. Então é quase impossível fazer bem. Bora lá. Bora lá avançar isto agora. Estas bases são muito boas. Mas não são aquelas que eu pretendo. Eu gosto mais das outras. Mas pronto. É um bom começo para começar com esta. Esperamos que encontre uma de seis. E tem aqui uma serreria. A missão secreta é construir quatro destas. Tem que encontrar mais três agora. Esta missão requer explorar ele muito. E eu já encontrei em um campamento de refugiados. Vá, tem-nos! A nossa hora vai chegar. Oh! Aqui uma base de três. Oh! Espero que gostem do foguinho. Trasgos! O que é que fazem trasgos aqui? Outra serreria. Faltam duas. Quase as três. Não são as que eu quero. Porém podem dar recursos. Tem que construir torros. Tem que construir torros. Ao contrário da... A campanha do bem, a campanha do mal. Tem muito mais torros para construir. Diz-se que vocês não têm muralhas. Sim, reduz bastante a defesa do mal. O mal não tem muralhas. É o que dificulta bastante. Oh, não! As têm melhorias nas espadas. Tem que voltar. Tem que voltar. Estão a mandar-me homens por de trás. Eu aqui sou o mais vulnerável a ataques. A defesa vai ser uma coisa difícil na campanha do mal. Bom trabalho. Construí uma de três. Estão a destruir tudo. Bom trabalho. Se o Saruman passasse no nível 4 já era tão bom. Eu posso fazer isso? Não se esqueçam que os níveis dos heróis estão a contar daqui até a final da campanha do mal. Na grande final. Que ainda está muito longe ainda. Que ainda estamos mal no começo da campanha. Eu não sei dizer pessoal se a campanha do mal é igual em termos de vídeo, em termos de missões do bem. Não sei dizer exatamente o que isto. Bora lá destruí-los agora. Bom, eles destruíram-me tudo. Não posso fazer isto. Nuestra hora há chegado. Vou construir hornos. Para baixar o preço das melhorias e assim. Já agora o seu recurso é diferente. Cada um. Aqui por exemplo. Aqui por exemplo o recurso é de comida. Enquanto aqui é acero. Ou hierro. Espera. Não era hierro. Espera. Pressiona a comida. Pressiona hierro. Por que é que aqui dizem acero? Não sei. Não sei dizer se eu ia acero a mesma coisa. Mas acho que não é. Olha. Estou destruindo as minhas coisas. Aqueles campesinos das granjas de Orogan são muito chatos. E têm que ser mortos. Não sei dizer isso. Esta não chegou. São três ao mesmo tempo então. Onde que estará a base deles? Por aqui. Bolas vão perder uma sorgeria. Não perdi uma sorgeria. Despejar o caminho. Por aqui. Espera. E outra música diferente da Isa. Tem brisa. Ele usa uma unidade nova, o Berserker de Isengard, aquele homem a solo, mas é um homem poderoso. Mas depende da batalha, ou depende como lute. Construí aqui umas torres, e toca construir melhorias de unidades. Aqui nunca se termina em trabalho. Haverá também os piqueiros, não fosse do ar, neste edificio. Mas ainda não foi apresentado. Boa trabalho. Boa trabalho. Boa trabalho. Eu cheguei a passar o mano. Não estuda o trabalho o que hacer. Recebid mi poder. A victoria está cerca. Ataca! Não compreendi porque que não atacou. Olha Cuidado Olhar Olhar, olhar Oh, bom trabalho Saruman passou mais um nível Bom trabalho Saruman Cada vez mais forte Temos uma nova habilidade Ele agora pode controlar temporariamente Aqueles inimigos que ele seleciona Estes inimigos dentro desta área Ele pode controlar Basicamente posso controlar algumas unidades deles Não é divertido isso pessoal Só não afeta heróis Bom trabalho Temos aqui já a armadura E as espadas As quatro melhorias já estão disponíveis Bom trabalho E sem ganhar prevalecerás Patética historia Intenta melhorar Olha, bom trabalho Espera, tu perdeste a serreria E tu sobreviveste Uau Inacreditável Oh, temos mais um aqui Uma varida de trovos das cavernas Os meus arqueiros ainda vão ficar mais fortes agora Eu vou melhorar Deixa eu ver Oh, isto não foi afetado Outra base de três Tem que voltar a ver as missões secretas Construir quatro secretas Construir o equipamento Oh, não Oh, meu Deus Está aqui uma base daquelas boas As seis pessoal Eu preciso disto, urgente Esta base vai-me dar muitos poderes Muitos recursos Esta missão é mais importante Contravalha Eu creio que esta conclui a primeira missão secreta Creio que sim Uma, duas, três É É a terceira Na certeza Vamos ver Uma Ou estou enganada Uma, duas Oh, não Não, falta uma Qual é que faltaria? Falta uma, afinal Estou enganada Fiz malas contas Fiz malas contas Fala-os Agora sim É que estes traqueiros estão no lugar a sério Orem para isto Estes homens são mesmo fortes Quando estão no máximo Eu penso que são das melhores Eu penso que são das melhores unidades Estes homens Estes homens Deste jogo Querem que o senhor seja sincera Ok, agora preciso disto, urgente Isto vai-me dar o jogo Estes campamentos a seis Venida a mim, minhas criaturas Nada poderá oponer-se a nós Dez prisa O trabalho Ok, eu já construo os coitos Eu preciso deste Isto é mais importante para mim Onde é que estão a ir? Há uma coisa Quando vocês unem arcaires e homens A unidade fica mais lenta É para isto que eu não gosto muito E pronto Temos mais uma base É a terceira, meu cara Temos uma de cada tipo Temos uma Uma grandona Uma pequenina E uma gigantesca São estes os três tipos de bases O mesmo vai afetar a morda Agora, alguns de vocês podem perguntar Quando é que vão jogar com Mordor Mordor vai ser mais para a frente É a mesma coisa que na campanha do bem É que nós tínhamos que jogar com Gondor contra Mordor Isto vai acontecer mais para a frente Basicamente Agora preciso de todos, urgente Esta base vai ser muito valiosa para mim Nesta campanha do mal vai haver mais população do que na campanha do bem Sim, vai dar para criar ainda mais tropas do que na campanha do bem Oh não Olhem só o que eles têm aqui Uma daquelas bases grandonas Com Felizmente nesta missão Eles possivelmente não vão fechar a porta Mas se eles fechassem como vai acontecer em algumas batalhas futuras Nós teríamos que usar máquinas da city para destruir Ou então para subir Há quem não se lembra da campanha do bem Naquela batalha do Obis Milhão Tínhamos aquelas escadas que eles podiam subir Também podemos usar nestas batalhas Agora vou usar aqui uma coisa engraçada Vejam isto O que? Não funcionou 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 Mas eles têm mais um campamento Mas eles têm mais um campamento O objetivo destas bases como tem muralhas É só mesmo destruir os edifícios Si tiver toho dessa coisa à volta Não é preciso destruir Não retrasseis se não estão em engano se não estão em engano aqui outro acampamento de refugiados parem como é que a porta foi? what? como é que a porta sofreu Dino? não percebo porque só os arientos conseguem atacar a não ser que Saruman ah Saruman consegue atacar com as bolinhas de fogo é está certo Saruman consegue destruir a porta o fracosso sim a Iroh acho que também conseguem com alguns poderes com uma bola de fogo ok estes vai ser os 3 matadeiros como tenho aqui os hornos estes vão ser os matadeiros vou variar bastante isto e pronto mas aqui é um campamento eu creio que haja mais por aqui o que? já? mas a missão secreta ainda não está feita mas vai ser feita agora oh outra base destas? oh eu não posso desperdiçar o novo poder surge vai de um campamento de 3 missão secreta das frias também está feita bom trabalho tem um trabalho aqui das grandes que era para ser poucos corros pessoal acaba numa quantidade de monstros desculpa desculpa vocês mataram destrói os edificios mas não mataram os refugiados todos ai ai portão pronto não é bonito fazer isso o saromano não é? tem que aparecer as tuas ordens se a destruição temos que fazer é a destruição se a destruição temos que fazer é a destruição bom trabalho vamos vamos só ver o que é que há para cima do mapa antes de finalizarmos esta missão vou melhorar este edificio mais ou menos a meia outra base sim é que é bonito cheio de edificios já melhoraram é por isso que eu gosto muito das bases de 6 para mim vão ser as bases mais valiosas desta campanha não sei como eu já falei venid sirvientes meus avançar e eles repararam assim de levo bolas oh não trono o que que haverá mais para aqui? alguma base 3? é tem uma base 3 aqui é é tem ainda mais tipo de matistrias muito bem vamos vamos trabalhe no muda é VAMOS VAMOSAS Será que aqui também tem alguma coisa? Que eu não tenha visto Será que aqui há alguma coisa que eu não tenha visto? Eu podia usar o olho de Sauron para ver Mas não pretendo comprar o olho de Sauron agora O olho de Sauron vai ser um poder útil Para observar melhor Tal como este poder aqui Muito bem Mas acredito que não tenha nada Mas acredito que não tenha nada Mas acredito que não tenha nada Mas... Vámonos agora Entretanto... Vou fazer aqui uma análise Aparentemente está tudo bem Está tudo em ordem O que é que aqui há? Só para ver Portanto vocês já começam a atacar Não pareis Não regrazeis Olha só Oh... Tem um tronco das cavernas Oh... A la guerra! Aqui nos está atacando Oh... O mais sabio seria que te vieras aqui Não tem um tronco das cavernas E é um tronco das cavernas Não tem um tronco das cavernas Quando vocês constroem uma serreria costumam aparecer trabalhadores, mas eu não sei bem se quando tem inimigos perto desaparecem ou ele matou-los, não sei. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Será que os tem alguma coisa ou não? Não sei de onde é pessoal. Aqui não parece, aqui não tem nada. Isto já posso explicar. Ou, aqui não ficou bem. Bom, quando não acontece pode falhar um. Nem sempre pode ficar bem. Aqui não tem nada. 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 Ai que desculpe. Ai que desculpe. Ai que desculpe. Ooooooo reviver salva. É verdade não desta cidadela. Que tristeza, saura mais morreu. Bom trabalho. Ok, eu sei que perdi muito tempo nisto, mas vamos lá pessoal. Sei que perdi muito tempo nisto tempo, mas... Não importa, nós vamos... Nós vamos continuar e... Vamos ver o que é que vai dar. O que estão a fazer? A reconstruir a cidade, não é? Não. Cuidado! Temos a enemigo encima! Estão ali! Fala! 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 Ah, saura não vai demorar. É o tempo que eu vou destruir. Vai, saura a mão já era. É que é um bairro. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, eu vou criar uma unidade nova. Calma, 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 calma. Eu crio uma unidade minha. Quanto é que dá para a população? Quatro. Um. Acaba de engendrar-se. Um. 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 Mas se melhorem com isso. Não os posso deixar parar. O que é? Preciso que mate mais humanidade. Não importa. Eles depois vão se reproduz ainda. Não. Ah ok. Boa. Agora não para com mais unidades. Não para com mais unidades. Não para com mais unidades. Ok. Enquanto eles crescem. Aumentando unidades. Procriando quase. Pausa do rango. Não para com mais unidades. Bom trabalho. Ok. Ok. Vamos atacar. Bom trabalho. Adelante. Seguid-me. Vamos atacar de uma vez. Acabado com eles. Nos queda o trabalho que fazer. Vira-me, minha criatura. Matá-lo. Tudo bem antes. Estou bem. Eu estou bem ali. Viva-me, minha caça. Vamos atacar esse sistema. É bom casal. E ele é bem aí. Vitória tal, mais uma missão feita Ele passa o droga onde está nas mãos de Saruman Foi tudo destruído Mais uma grande vitória pessoal A companhia custodia vem o anillo Mientras descansem, os Uruhai atacarão Aqui vai acontecer aquela batalha da companhia se separar Não sei se vocês se lembram Quando nós capturávamos Mewr e Pippin Sim, aqui eles vão se separar E é aqui que a companhia vai se separar Entretanto este exército moveu-se para a norte E agora o exército Nós temos dois exércitos Aquele exército de Lourdes agora Vai ir a Monher Para matar os heróis Ou tentarmos capturar Para quem não se lembra Portanto, está na hora Está na hora das coisas começarem a dificultar Vamos ter um novo herói para a próxima batalha Nosso Lourdes A começar a controlar Portanto Espero que tenham gostado de Ele passa o Derworn E até o próximo vídeo pessoal Tchau pessoal Fui Fui Tchau pessoal Fui 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 Amém.